Oi, meus carinhos, olha aqui eu de volta para chegar num momento muito importante que agora é sua vez. Lembra daquelas estratégias que nós vimos? Lembra que nós falamos sobre o ambiente? Hoje eu trago uma atividade proposta para vocês, para que vocês ponham em prática aí na casa de vocês e depois manda o retorno aqui para a gente, fala com a professora. Se não, já sabem, pede para a professora mandar o recado para a gente ou então vai lá até mesmo no YouTube e fala o que você achou. Professora, eu tive dificuldade nisso, dessa forma dá certo para mim, que a gente vai se comunicando. Você sabe que entre mim e você não há distância, né? Vamos para a tela? Vamos, agora é sua vez, eu quero ver, hein? E quero ver mesmo, manda para mim. Agora é com vocês, meus queridos, meus carinhos. Chegou o momento de aplicar a estratégia de estudo que você adquiriu no nosso encontro de estudo orientado. Olha aí, o que você vai fazer aí como um teste, como um exercício de autoconhecimento? 1. Escreva o nome do componente curricular e conteúdo que irá rever e estudar. Ou seja, na terça-feira eu preciso rever tais conteúdos porque eu vi, ou seja, rever. Eu já vi, a professora já explicou e eu preciso dar essa relida, estudar novamente para fixar. Em seguida, utiliza as estratégias propostas no material impresso. O materialzinho que vocês têm aí, tá bom? 2. Depois de refletir sobre a importância de organizar o ambiente de estudo para ter impactos positivos no seu processo de aprendizagem, seguramente você transformou ou criou o seu espaço de estudo. Olha, eu estou muito otimista com isso, tá bom? 3. Faça registros fotográficos de seu ambiente de estudo e nos envie, por favor, para deixar uma professora muito feliz, muito contenta. Essa tabela eu coloquei aqui para ilustrar, mas vocês têm essa tabela aí no materialzinho de vocês, tá? Então você vai olhar, eu vou ler só aqui a primeira, você vai olhar e vai dizer quantas vezes você conseguiu utilizar essas estratégias. Se você não conseguiu, você coloca um tracinho, elaborar perguntas próprias do assunto e responder. Ai, professora, eu estava estudando tal disciplina espanhol, espanhol, vou até escrever, e eu consegui duas vezes. Então você vai fazendo esse processo, olhando tópico por tópico, fazendo esse processo para ver qual estratégia você teve mais facilidade e com qual delas você conseguiu alcançar maior êxito, tá bom? Então vamos lá, pedir para outras pessoas elaborarem perguntas a você, elaborar esquemas e mapas mentais em murais e paredes, isso é muito bom. Realizar a auto explicação, fazer e escutar gravações, procurar o mesmo assunto em outras fontes, relaborar anotações, esquemas e resumos, escutar, assistir a aulas online, escutar podcasts, fazer exercícios e outros em novos contextos, tá? Ou seja, mudar o seu contexto, desenvolver outras formas de registro de estudo, estudar em dupla, muito bom, pedir para um ou uma colega explicar o que entendeu e dar dicas. Ao final de cada assunto, ó, o que fizemos? Relatar em voz alta o que você entendeu. E são essas estratégias e você vai preencher aqui, tá, meus carinhos? E é isso, muah, né, ali ó, muah, um minuto, dando um beijinho e dizendo que, volta aqui para mim, que é isso. Eu espero que vocês façam, por favor, e mandem para a gente, compartilha aqui, porque a professora fica ansiosa esperando saber o resultado, tá? E se vocês estão dando conta. Beijo no coração e até a próxima!